E olha, nesse domingo tem Stock Car, você acompanha agora uma reportagem da Nicole Chin que mostra a pista montada lá no aeroporto do Galeão, na Zona Norte, onde vai ser disputada essa corrida. Um asfalto de concreto original do aeroporto internacional Tom Jobim, uma pista com extensão de 3.225 metros e uma largura de 24 metros na maior parte do percurso. O circuito Cacabueno vai fazer os carros voarem aqui no Galeão. E olha que não é nem trocadilho não, esse é o traçado mais veloz do Brasil, justamente por essas características que colocam a nova pista da Stock Car à frente dos autódromos convencionais. Todo o percurso deve durar menos de um minuto. Nos testes que foram feitos aqui com o carro sem nenhuma regulagem para a pista, eles já atingiram mais de 260 km por hora. A gente acha que é capaz de atingir até 270 km por hora no final da reta, imagina 34 carros um do lado do outro acelerando, vai ser uma coisa especial para quem está assistindo. Na barreira para os automóveis, cerca de 200 blocos de concreto com quase 3 toneladas cada e 8.400 pneus. O percurso foi inspirado na famosa pista de aeroporto de Cleveland, nos Estados Unidos, mas carrega o DNA automobilístico fluminense. É que os circuitos ganharam nomes históricos. Jacarepaguá, a primeira curva depois da largada, seguida pelo Complexo da Gávea, trecho de maior aceleração, passando por Petrópolis, Ilha do Fundão, São Gonçalo e Barra da Tijuca, a última antes da linha de chegada. Os amantes da velocidade que se preparem, porque essa corrida vai entrar para a história. Os amantes da Tijuca e Barra da Tijuca e Barra da Tijuca.